Música Estamos aqui com o Francisco Barbosa, um dos indicados para o prêmio Escola de Rádio. Tudo bem, Francisco? Tudo ótimo, graças a Deus. Parabéns pela indicação e conte pra gente qual a emoção de estar participando desse evento. É tão bom quando você encontra, como foi aqui na chegada, tantos amigos que você faz ao longo da carreira. Eu já estou há um tempinho nisso, então estou encontrando gente do AM, do FM, gente da TV, gente que eu não vi há muito tempo. Eu acho que o melhor dessas premiações, para além da premiação, é claro, é muito bom você ser escolhido entre os melhores, né? Que tomarem que eu ganhe. Se eu não ganhar, certamente um grande profissional vai estar ganhando e eu vou estar muito feliz. Mas, tão bom quanto ser premiado é você reencontrar gente que você ama, encontrar gente que você tem no dia a dia e que aqui está relaxada, curtindo o rádio, que é o nosso barato. Bom, esse prêmio é feito pela Escola de Rádio. Qual é o significado da Escola de Rádio para os radialistas que estão aí no mercado? É importantíssimo. Eu sempre falo com o Rui, e o Rui é uma pessoa que eu conheço já há um bom tempo, que ele teve a minha ideia. Quer dizer, claro que a ideia é dele, a escola é dele, o mérito é todo dele, mas eu gostaria muito de ter uma escola de rádio, para poder passar um pouco o que eu aprendi, juntar um bocado das pessoas amigas que eu tenho, para falar para quem está na faculdade, para quem ama rádio, para quem quer seguir carreira, um pouco dessa felicidade que é fazer rádio, do meio tão especial que é o rádio. E fale rapidamente da sua história aí no rádio. Eu comecei há muito tempo, eu comecei com 15 anos, eu estou no rádio há mais de 35 anos, eu estou com 36 anos. O rádio entrou meio que por acidente, meio porque eu não pensava em fazer rádio, mas eu sempre estive dentro de rádio, porque meu pai era radialista. Então o rádio entrou na minha vida e desde então eu não quero outra coisa. Eu faço TV, escrevo um pouco para jornal, como colaborador, faço outras produções, mas o rádio, o dia a dia do rádio, o compromisso com o cidadão é que me faz feliz. Para quem está começando agora, qual a sua dica para ser um bom radialista? Batalha, batalha, estude, estude, pesquise, pesquise, se aprofunde muito, ame o que você faz porque você corre o risco de assim fazer muito bem e ser muito feliz para a vida inteira como eu sou fazendo rádio. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado a você. Obrigado a você.